Sté, qual o nome do profeta boiadeiro? Amós. O nome do profeta chorão? Jeremias. Quem profetizou que o homem receberia dinheiro no saco furado? Azel. Quem orou pra Deus avivar a obra? Abacuque. Qual o nome do homem que era forte e tinha um cabelão? Sansão. E quem enganou Sansão? Darila. Sério? Qual o nome dos três que queriam pegar peixinho e onde eles estavam? Pedro, Diago e Joana e Barquinho. O Barquinho. Qual o nome do gigante que foi derrotado por Davi? Uhum. Davi, Patrô, Goliath. Goliath, isso mesmo. Quem orou e só soltou o anjo quando conseguiu sua bênção? Jacó. Jacó, muito bem. Qual o nome do pai da fé? É o Jé. Não, o nome do pai da fé. Abraão. Isso, o nome do pai de Jesus. José. E o nome da mãe de Jesus? Maria. Qual o nome da rainha que salvou o povo judeu? Rainha Esté. Isso, quem fez o machado flutuar? Eliseu. Isso. Quem dançou na presença de Deus? Miriam. O que o anjo falou para Maria? Maria, ele vai colocar um bebezinho na sua barriga. E ele se chamará? Jesus de Nazaré. Muito bem. Qual o nome do homem mais rico e mais sábio que já existiu? Salomão. Muito bem. Qual o nome do rapaz que foi vendido por seus irmãos? José.